Preste atenção nesse dado. Uma pesquisa da Universidade de Harvard mostra que nos últimos anos, embora tenha se dado mais atenção à saúde mental dos adolescentes, um elo crucial tem sido ignorado, o bem-estar dos pais. E é sobre isso que vamos conversar com o psicólogo Luciano Edgley, no nosso quadro Simplesmente. Ele já está por aqui. Boa noite, Luciano. Boa noite. Boa noite, Poli. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores do ITEM. Luciano, para a gente começar, tem crescido o número de pais e mães com transtornos mentais? De maneira significativa, nós temos percebido que há um crescimento identificável e não identificável de pais que apresentam algum tipo de transtorno mental que se relaciona diretamente com a questão de como educar os filhos. Como é que eu falo identificável e não identificável? Pais que percebem isso, que são diagnosticados com algum tipo de distúrbio e procuram ajuda e pais que outros profissionais que lidam com os filhos, como professores ou pessoas que acompanham, médicos e etc., que percebem que os pais têm algum tipo de problema, mas não, eles não têm consciência disso. Ô, Luciano, vamos puxar aqui para o lado das mães, né? Que é importante. Que a gente tem que dar conta de muita coisa, né? Dona de casa, da rotina das crianças, trabalhar fora e é muita pressão para as mães, né, Luciano? Sem dúvida alguma e não à toa, a gente percebe que as mães costumam sofrer mais com algumas questões referentes a psicopatologias. Culturalmente falando, e esse já foi assunto nosso aqui, né, anteriormente, as cobranças que a gente faz para a figura da mulher e logicamente também a figura da mãe, acaba sobrecarregando, fazendo com que a mãe muitas vezes negligencie as demandas psicológicas que elas têm para poder cuidar dos filhos, para poder dar conta, às vezes, da assistência que a escola pede que a mãe faça em casa, para resolver tarefas. Inclusive, tem um dado interessante de um estudo que foi publicado em São Paulo, acho que pela USP, não lembro direito, que falava que mais de 80% dos lares são as mães que assumem a tarefa de ensinar para os filhos quando eles voltam da escola. Então, além de toda a carga que ela já tem em casa, com o trabalho, ainda cuidar dessa questão da educação das crianças. Então, de fato, é muita carga. É muito complicado esquecer de si para cuidar do outro, é muita coisa para administrar mesmo. E, Luciana, os pais que vieram de uma criação diferente e hoje têm alguns traumas que tentam não repetir com os filhos, precisam de algum acompanhamento para lidar com essas questões pessoais? Eu vou dizer que sim, que precisam, principalmente porque vários desses traumas não são identificáveis, eles não percebem que têm, sabe? E hoje em dia cresceu muito o diagnóstico de novas psicopatologias ou de psicopatologias que antigamente se falava pouco. Então, acaba que a criança muitas vezes hoje manifesta algum tipo de problema, mas como reflexo dos pais. Em consultório é muito comum nós psicólogos começarmos a atender adolescentes ou até jovens que ainda moram com os pais e você precisar às vezes chamar os pais para conversar com eles e explicar que eles que precisam cuidar da saúde mental, porque o que os filhos estão demonstrando ou, digamos assim, sentindo enquanto sintoma, não é deles de fato, é um reflexo do que eles estão recebendo de carga emocional dos pais. E existe uma prática muito recorrente hoje em dia, de poupar sempre as crianças de tudo o que acontece dentro de casa, no relacionamento, na economia até da família. Você acha que tem que ser assim, tem que poupar os filhos de tudo e aí, de repente, tem mais pressão em cima dos pais para que as crianças não fiquem por dentro dos problemas ali que estão acontecendo no dia a dia da família? Isso é muito importante, porque assim, a gente recomenda que trabalhe com educação e com saúde mental que algumas tarefas e algumas responsabilidades possam já ser divididas com a criança. Então, crise financeira, por exemplo, é muito bacana ensinar para a criança o valor que o dinheiro tem, para que, inclusive, ela não peça coisas ou não exija, porque as crianças, às vezes, fazem isso hoje, exijam bens que elas não poderiam ter porque colocarem em risco a economia da família. Então, é bacana ir ensinando essa criança para que ela vá aprendendo sobre a responsabilidade. Crises também, vez por outra, é bacana dividir com os filhos para que eles entendam. A questão do luto também é algo que, às vezes, quer se esconder da criança e não é aconselhável. É bacana já também trabalhar essa possibilidade da criança lidar com a morte de uma maneira mais saudável. Na dúvida, é aquela velha questão que a gente sempre fala, que os pais possam conversar com profissionais da área para poder orientar. Orientações importantíssimas, Luciano. Obrigado pela participação mais uma vez por aqui. Valeu, Luciano. Obrigado a vocês. Aproveitar a chance também para mandar um abraço lá para os meus conterrâneos, meus amigos, para todo mundo do sítio Manguape, lá em Lagoa de Roça. Muito bom. É isso aí. Abraço. Sempre na audiência. Valeu, Luciano. Obrigado.